Jornal agora é sério. O dinheiro tira o homem da miséria, mas não pode arrancar de dentro dele a favela. Eduardinho do Grêmio, diretamente da Prefeitura, mais conhecido como Eduardo do Solidariedade. O que o traz aqui, Eduardo? Tudo bem, Guto? Boa tarde, né? Boa tarde, irmão. Eu vim aqui à Prefeitura para fazer um protocolo referente à vinda de uma carreta, uma carreta do Centro Paula Sousa, da Via Rápida. Uma carreta de mais de 20 metros. Dentro da carreta, a ideia é realizar curso de mecânica de moto, curso de mecânica de moto, para 60 alunos, aqui no município de Juquitiba. E a ideia inicial é a gente ter três turmas aqui na cidade, manhã, tarde e noite. Então eu vim até a Prefeitura para fazer o protocolo aqui do termo de compromisso junto à Prefeitura, no sentido da Prefeitura estar disponibilizando junto à Paula Sousa o terreno, para a gente poder estar colocando essa carreta, né? Inicialmente, a gente pensou no Centro Social Urbano. Também a energia elétrica, né? Para poder estar ligando essa carreta, que também é necessário. E alguém para estar, ou não guarda, né? Para também estar tomando conta da carreta, né? Então, há um contato que a gente tem dentro do... Quantos cursos vai ter nessa... Então, na verdade, inicialmente é o único módulo, é curso de mecânica de moto, totalizando... Quantas inscrições? 60. 60 inscrições para um curso de... Mecânica de moto. E cada aluno ainda vai receber, né, uma ajuda. Ainda vai ter uma ajuda de custo? Vai ter uma ajuda de custo ainda. E... Total de horas, né? 100 horas de curso, totalizando um mês de curso na cidade. Você conseguiu essa carreta para ficar instalada aqui na cidade. Exatamente. Gerando aí 60 inscrições de um curso que ainda os alunos vão ser remunerados. Agora você veio aqui na prefeitura, protocolar esse documento para que seja cedido o terreno, um local aí para que a carreta... Para o município está recebendo, né? Você vai protocolar agora, senhor? Sim, sim, vou. Protocolo aqui. Tranquilo. Vanessa? Cheguei aí. Senta mesmo com o goleiro. Não dá. Não, não. Não vai assinar.